Não tem o número maravilhoso, tudodibom.com.br e aquele que, putz, esquece isso. Até esse que a gente fala, olha, ele é mais desafiador. Porque tem, tem os mais desafiadores. Para algumas situações, ele vai ser o remédio. Então, vejam bem, o número, ele é como remédio. A gente precisa ver para quem, não exatamente para o quê. A gente precisa olhar muito para quem. Qual é a realidade daquela casa, daquele negócio, daquela loja. Aí fica um pouco mais fácil da gente ajudar as pessoas. Agora, há números desafiadores? Sim, há. A soma 7, a vibração 7, ela é bastante desafiadora. Porque as pessoas, em geral, elas gostam de companhia, elas gostam de estar no meio de outras pessoas, em geral. Há pessoas que gostam de ficar restritas, não é? Há pessoas que gostam de um certo isolamento ou estão precisando daquele isolamento naquele momento. Eu até dou um exemplo, assim, nos meus cursos, do que aconteceu com uma pessoa que eu fiz um mapa, que ele é um escritor. E ele falou para mim, ele falou, olha, a melhor experiência que eu tive de escrever um livro foi uma vez que eu aluguei uma casa numa praia. E no inverno, hein? Frio, chovendo, aquele frio do sul mesmo. Mas eu aluguei uma casa numa praia, que era uma casa de número 7. E foi maravilhoso, porque eu tinha, assim, toda a paz que eu precisava. Toda a concentração que eu precisava. E eu pensando, assim, o número 7, para a escrita, para você falar sobre um determinado assunto, né? De escorrer sobre aquele assunto maravilhoso, para você se aprofundar, para você fazer lá todas as suas sinapses. Tem número melhor. Então, vocês percebem como é? Para quem? Para qual situação? Então, no caso desse escritor, foi uma benção aquela casa 7. Ele passou um tempo lá, não me lembro mais quanto, se passou um ano, um pouco menos que isso. Ficou ótimo, porque ele precisava daquilo. Agora, se você é uma pessoa como eu, né? Que fala até com a parede. Eu tenho um destino 3, a numerologia, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar. Se eu vou morar numa casa 7, eu sei que vai ser desafiador para mim. Eu vou ter que fazer um ajuste nessa casa. Então, por exemplo, se a Vanice está procurando um apartamento para comprar, e aí aparece aquele apartamento dos sonhos por um preço muito bom. E ela fala assim, não vou comprar não, é 7. Claro que eu vou comprar. Para isso é que a gente consegue fazer a harmonização na numerologia, tá? Precisa ser uma coisa bem feita, com consciência, o que não pode ser qualquer aventureiro aí. Então, ou você procura o numerólogo da sua confiança, ou você aprende direitinho com uma pessoa que seja, de fato, especialista, que é o que eu estou fazendo aqui com você hoje. Eu quero te ajudar muito. Por quê? Porque vocês sabem, né? Essa é a minha missão. Eu ajudo as pessoas a se transformarem com a numerologia cabalística. E quando a gente harmoniza o número da nossa casa, já é uma grande transformação. A gente também, gente, não pode jogar tudo na mão do número, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto